Música Conversamos com o Burizinho, candidato a vereador no último pleito no município de Laje, Peludem Apoiando o candidato a prefeito Roque do Inca, ele que marca presença aqui neste domingo Na comunidade do Sobradinho, no evento protagonizado por Bento Farias Burizinho, como é que você vê a presença do deputado Luiz Augusto do PP, quarto mandato aqui na comunidade? Boa tarde, TV Sádio, boa tarde, ouvintes Eu vejo como gratificante, já que a eleição se passou agora para o pleito de prefeito e vereadores E já se viu um deputado se preocupando com o município de Laje, com a comunidade E a gente pede assim que a coisa caminhe, que a coisa dê certo Porque a gente precisa de um deputado em Laje que realmente mostre a sua cara E que realmente valorize o voto que cada um de Laje deu a esse deputado Você vinha realizando um meritório de trabalho aqui na área do esporte no município de Laje A partir de janeiro nós teremos o prefeito Binho, a frente do executivo municipal O que espera dele com relação a diversas áreas do município, especialmente do esporte? Eu sou uma pessoa que em 2008 eu perdi a política, eu era vereador Mas o povo de Laje me conhece, que eu sempre fiquei atuante na área do social Na área do esporte, na hora das dificuldades, as pessoas que viram o meu trabalho reconhecem E a seleção agora a gente não teve êxito, mas Deus sabe todas as coisas E a gente está mais firme, hoje mesmo cheguei aqui atrasado porque a gente estava fazendo um campeonato Em que tinha mais de 600 pessoas E a gente pede assim que Deus nos dê força, coragem Para continuar no dia a dia buscando ajudar as pessoas mais carentes desse município A TV SAG agradece, o espaço fica aberto aqui, as suas considerações finais Pois é, a gente também, eu que agradeço a você, esse espaço aqui falando a TV SAG, todos os ouvintes E só tenho a dizer que Burizinho todo mundo conhece no município, na região E sabe do meu perfil, da minha qualidade, da minha vontade de fazer E eu espero que o prefeito, o novo prefeito de Laje Ele possa abraçar as pessoas que realmente pensam no bem de Laje No bem daquelas pessoas mais carentes E se Burizinho for procurado em qualquer momento Tenha certeza que no possível, na minha medida, do meu possível Eu vou estar ajudando as pessoas Um abraço a todos vocês E que Deus nos dê conhecimento, sabedoria, força e coragem E que o deputado Luiz Augusto aí chegue plantando sua semente no município A primeira vez que ele vem em Laje é hoje Plante sua semente no município Para que ele venha também colher bons frutos, né? Como eu falei com ele há pouco Que ele está vindo aqui hoje plantar semente E se ele só pode colher se alguém regar Se for cuidada Para que nós tenhamos sucesso Obrigado a você E boa tarde a todos Convidamos também a fazer outra palavra Depois de uma eleição perdida, né? Apresentar aqui um deputado Isso prova que a gente estava na política Não foi só para poder ter um cargo de vereador Para poder trabalhar por esse povo Que confiou Aquelas pessoas que confiaram o voto em Burizinho Tenho certeza Foi porque conhece Que confia E dele já agradeço a todos E dizer, senhor deputado Como eu lhe falei ali antes Que o senhor aqui hoje está plantando uma semente E que a semente precisa ser regada Cuidada por cabo de nós Então, cabe a gente que está aqui presente E confia No trabalho que o senhor possa fazer Nesse princípio Já que o senhor Nunca foi voltado aqui Não é? Então, cabe ao senhor Fazer O seu papel Dentro das possibilidades suas E cabe às pessoas Olhar esse trabalho que o senhor vai fazer E nada mais é Do que Lidar o voto Porque deputado político Precisa de voto Para trabalhar Eu sou representante hoje De oito, nove regiões E também na minha comunidade Nós temos anseio Falei ali Há pouco Que nós temos lá Dois projetos Que está lá na SEB E na CAR De água e de sanitários E a gente conta com o senhor Conta com a sua força Para que nós possamos Estar levando para a comunidade A melhoria Porque sabe que nós Pagamos impostos em dias Para que a gente tenha Os benefícios necessários Para que nós possamos Ter nossa vida digna No mais Agradecer a você Que está aqui presente Agradecer a Deus E deputado E digo Cabe ao senhor Não é? Cabe ao senhor A prova De que Vai ter voto Ou não vai No município de laje Isso cabe ao senhor Eu estou aqui Para lhe dizer Que diante dessa comunidade Daqui presente Sobradinho E da Ademar Estão aqui presentes Se o senhor trabalhar Com certeza O senhor vai ter voto Porque o povo reconhece Que ele trabalha Já votei Também outros deputados Aqui no município Na eleição passada O deputado Fábio Souto Não vou falar aqui com medo Teve três votos em laje Na eleição passada Nós Eu e mais um grupo Que nos reunimos Demos 753 votos a ele Ele nunca me ligou Para me agradecer o voto Fui em Salvador No gabinete dele Cobrar algumas dificuldades Na campanha Ele disse a mim Que ele não poderia Porque ele era deputado De oposição Então Desde já De ser deputado Para mim Acabou o nosso vírgula Aqui hoje Eu espero deputado Que o senhor Seja diferente E pelo que eu falei Com o senhor E confio No senhor Confio em Bento Nas pessoas Já estão aqui presentes No povo de laje Que o senhor fizer Com certeza terá voto Muito obrigado a todos vocês E a gente é a todos